Olá pessoal, meu nome é Enio Carlos, trabalho por aplicativo aqui na cidade de João Pessoa e hoje vamos falar de coisa boa não é novidade para ninguém que as condições de trabalho dos motoboys ainda precisam evoluir muito e quem mais sabe disso sou eu e você que estamos na rua, faça chuva ou faça sol e foi vendo essa situação que vários grupos de motoboys decidiram investir e criar seu próprio aplicativo para prestar serviço na região esse fenômeno começou a explodir principalmente na pandemia e agora essas empresas estabelecidas a gente pode ver como elas são alternativas para os motoboys que não aguentam mais trabalhar com o aplicativo multinacional mas para você que está vendo esse vídeo agora, quer deixar de ser motoboy para empreender vale a pena criar um aplicativo no ano de 2024? para responder essas três perguntas eu trouxe três matérias lançadas pela imprensa no ano passado que mostra como empresas regionais de transporte vem crescendo e como esse serviço funciona até no interior olha essa, empresa brasileira de delivery nascida na pandemia resiste a faturamento de 16 milhões e mais essa, ex-motoboy cria aplicativo de entrega no interior de São Paulo e tem seu faturamento dobrado e essa daqui ó delivery no interior aplicativos agitam o mercado com soluções locais de entrega bom pessoal, essas empresas que eu citei são de cidades como Sinop, no Mato Grosso Piracicaba, no interior de São Paulo e os estudos mostram também o avanço do serviço no interior do Rio Grande do Sul e mais em várias localidades e todo o setor de logística está em expansão e deve ter um crescimento que favorece o negócio que você está pensando em abrir aí na sua cidade bom pessoal, e o mais interessante disso tudo é que no Brasil tem a melhor tecnologia para apoiar empresas de entregas que é a Machine a responsável técnica por trás dos maiores aplicativos de mobilidade e entregas do país e também é a tecnologia por trás dessas empresas que eu mencionei aqui eu vou deixar os links aí na descrição, beleza? e o site da empresa que desenvolve essa tecnologia então pessoal, gostou dessas informações, já curte, já deixa o like, se inscreve e eu sinceramente estou pensando em abrir meu próprio aplicativo, né? eu trabalho com internet, então vou ver se dá para encaixar inclusive estou recebendo bastante proposta para abrir um aplicativo com parceria, beleza? para trazer aqui para uma pessoa e eu ser responsável e é isso aí pessoal, gostou? deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto sucesso aí para vocês